Venha estudar no Grupo Favene. Excelência em cursos presenciais e à distância. O grupo educacional que mais cresce no Brasil. São mais de 25 cursos de graduação e mil cursos de pós-graduação em diversas áreas. Aqui você encontra ensino de qualidade, com a liberdade que só o EAD pode te oferecer. Grupo Favene. Ideal para a sua carreira e para o seu bolso. Acesse grupofavene.com.br Grupo Favene.